E aí meu povo, aqui é Samanta Machado, pra quem não me conhece ainda, eu vim do Portal do Universo numa nave espacial tipo Peter Pan e aterrissei aqui no WMBR Music pra fazer um som muito massa pra vocês, bora lá? Páscoa, bitch Páscoa, bitch Páscoa, bitch Páscoa, bitch Páscoa, bitch Tem maras passear Certo de que além do acima é uma jornada que é um lindo espaço sem terás Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim da nave espacial Certo de que além do acima é uma jornada que é um lindo espaço sem terás Nessa vida passageira eu vou contigo até o... Quantas surpresas foram? Difícil é te ver de novo Na mesma frequência de um outro planeta longe De órbita tão distante, de suma excelência, seu canto deixou saudade Tão valiosa a chave, que grave no peito, ultrapassando o limite A atmosfera foi curada, vai sobreviver Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade e a sensação de perigo nos define Celeste divino merece ruim, no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, só ainda existe o céu e a terra vão se unir Na nova espacial Certo de que além do acima é uma jornada que é um lindo espaço sem terás Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Certo de que além do acima é uma jornada que é um lindo espaço sem terás Oh, 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 passageira até o fim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Essa música tem uma história muito especial por trás Uma música que fala sobre uma sereia Cansada da vida monótona no mar Tem curiosidade de saber como é a vida na superfície E essa curiosidade dela acaba levando ela Para um navio pirata É muito contraditório isso Porque normalmente os piratas caçam as sereias Mas essa sereia quis entrar no navio E quis conhecer os mistérios e os perigos dos piratas E é muito interessante Porque com o meio de tanta festa, tanta diversão Ela se distrai E ela por um momento esquece Que eles vão deixar ela morrer na praia no fim E ela vai atrás da pérola dela de qualquer jeito Com certeza Ela pode até morrer na praia Mas ela vai atrás da pérola dela E morrer com a pérola dela ali Oh sereia serenata Eu fiquei sabendo que você gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse navio No fim da viagem Te deixou morrer na praia Ei oh sereia serenata Eu fiquei sabendo que você gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse navio No fim da viagem te deixou morrer na praia E ela cantou pra amar e primeiro ouvir Lá da pedra do alto em direção ao sol E pra ser convidada a festa só bastou sorrir Sacou de uma canção que fez a pele arrepiar E a verdade é que ela mesma quis entrar no barco Pra ver como é que era entre o mar e a terra E desfrutou da boa vista daquele lugar Do tanto que sonhava se esqueceu do frio Ela bebeu, dançou, ficou na brisa Tritão sua filha tá bem Alguém avisa que ela não volta Enquanto essa viagem não fim da Nem percebeu pra onde estão te levando, distraiu Oh sereia serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse navio No fim da viagem te deixou morrer na praia E ela entregou em minhas mãos o mapa do seu corpo Com um X marcando o caminho pro seu coração Nem imaginava que velejo pelo tempo Criaturas distintas mas queimamos em paixão Ela é águas do vento Tô vendo você encantando Sereia de lindo canto Nem me dei contato Perigo eu sou indício de problema Pra você e a minha natureza é saquear Vou te roubar pro meu abrigo Oh sereia serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse navio No fim da viagem te deixou morrer na praia Eu quero a minha pérola Eu quero a minha pérola de volta Eu vou buscar Eu quero a minha pérola de volta Eu vou buscar Você não vai roubar Você não vai roubar Não vai roubar Não vai roubar Não é possível Eu sigo meu caminho Será possível Mas eu não posso ser tão cego assim Tão cego assim Que eu não vi Aquilo que estava escrito bem na minha frente É só questão de tempo pra você perceber Que tudo que você faz vai voltar pra você E pense bem nas verdades Que não se conta Naquilo que está explícito na sua frente Você se deixa levar Pelo que Será que isso representa você Você quer ir pra longe Mas não sabe a direção Daquilo que está escrito bem na sua frente Demorei pra enxergar isso aqui Alguém tira essa venda de mim Meus olhos ardem com a luz do dia Refletindo coisas que antes eu não via Ando tentando encontrar Um motivo pra entender Toda essa indecisão que meu coração sente Se você me der sua mão A gente encontra a direção Pra continuar Não é possível Eu sigo meu caminho Será possível Mas eu não posso ser tão cego assim Tão cego assim Que eu não vi Aquilo que estava escrito bem na minha frente É só questão de tempo pra você perceber Que tudo que você faz vai voltar pra você E pense bem nas verdades Que não se conta Naquilo que está explícito na sua frente Você se deixa levar Pelo que Será que isso representa você Você quer ir pra longe Mas nem sabe a direção Daquilo que está escrito bem na sua frente Bem na sua frente Nunca vai mudar Todo mundo me pergunta Se eu escrevi essa música pra alguém específico E eu sempre respondo que não Embora pareça ser por causa de momentos E situações Mas foi um momento em que eu reparei Que era uma constante É uma situação que acontecia sempre Em todos os relacionamentos A gente tem que aprender A se relacionar De forma individual De forma onde Cada um seja um ser completo E que não fique nessa história De metade da laranja Pra completar a outra laranja não Tem que ser duas laranjas inteiras Pra fazer um suco legal Entendeu? Mas com um ambiente Então com um ambiente Com um ambiente Toe o ambiente Lá vem ele, achando que é o cara Dominando, insiste e não para Ele acha que vai conseguir o que quer Mas tá errado, ninguém segura essa mulher Olha ele, achou que podia E pra regras, cortar regalias Dominando, achando muito natural Ser do outro lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim, podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Ao menos por você, tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Que ela é assim e nunca Azar o dele, que não soube ver Que tinha tudo e pôs o tudo a perder Mas ele sabe, no fundo ele sabe Que o destino dela, ele não cabe Se ele acha besteiro o que eu faço Só porque eu peço o meu tempo e espaço Eu só lamento e até sinto um pouco de dó No relacionamento, os dois não podem ser os sólidos Mas não precisa ser assim, podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Ao menos por você, tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Peter Pan é uma música que ficou durante quatro anos guardada na gaveta Por falta de segurança pra mostrar pras pessoas E foi muito interessante a maneira que as pessoas se identificaram com ela Quando finalmente eu tomei coragem Porque parece que todo mundo leva dentro de si Essa essência da infância Essa sede pela descoberta, pelo novo Então a síndrome de Peter Pan não é uma coisa ruim Se você souber direcionar essa tua curiosidade Essa tua sede de viver Pro que vai te dar resultado positivo Mas já que pena essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado Um ponto manteve perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, Pan, Pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, Pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Com força total pro meio do nada Vai contrariada pelo que não é Como era esperável Decide ser livre, leve, solta longe do que cega Não se sente parte, integrante do todo A zona de conforto é uma pedra no pé Não vê quem não quer, abre o olho, mulher Tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, Pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, Pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Girlies always go fast I can't believe this I do believe in Barry I do, I do Supera, se entrega, tão bela Natural, tão perto, pétalas Numa mão, satisfaz Sem tela, por seus dedos Era o que sempre quis Com a mesma mão que segurava Então eu estraguei A matéria mais difícil que eu já estudei Era melhor do que eu imaginei O amor que me tens Bem em frente aos meus pés quebrei Seguindo meu coração Beijo pelo Instagram Só você notou Mas te machucou Eu sei o quanto era bom Eu só tentava ser feliz Coisas que eu não fiz Evitaram isso Ok, se eu não tá Noite só Eu sei de cor Sou celular Vem me ver Meu amor Sem você Vida tá fora de foco Não queria ter que apagar do meu feed Essa foto Todo dia eu via você e hoje em dia eu não posso Pode ter, pode ser Mas eu esqueço que é nosso Jogo verde na mente Boto esse drink no copo Dá saudade da gente Com meu sonho eu te toco Só vem, não vai Só fico, não sai Quando a noite cai Quando ela quer mais Não sabe se cê vem me ver Dizem que se passa Ia me encontrar Cê não fez mais que me prometer Só que essa parte cê não conta Só você notou Mas te machucou Eu sei o quanto era bom Eu só tentava ser feliz Coisas que eu não fiz Evitaram isso Só você notou Mas te machucou Eu sei o quanto era bom Eu só tentava ser feliz Coisas que eu não fiz Coisas que eu não fiz Evitaram isso É, é, é Não quero falar nada dessa música Só segue Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Você é quem quis assim Deja vu Parece que de novo eu tô ouvindo a mesma coisa de tu No instante em que eu me dei conta de tudo a falta que você fazia quando não viera Isso E o desejo vem com força de mil anos longe do seu beijo e do calor do seu corpo Em cima de mim prefere a cor real do meu olhar do que a falsa cor da lente azul E eu não vou negar Tem umas questões minhas que eu quero resolver contigo ainda Mas é bem de boa se você souber levar com jogo de cintura A gente vai voar mais longe do que a nave voa Sempre assim Tão longe de ser o perfeito e tão próximo de ser real Pois pra mim Quanto mais eu conheço seus defeitos E seu jeito eu acho mais legal Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim E se eu te disser que eu tenho mais a ensinar Do que aprender garota o que vai falar A conclusão que eu chego é que nunca vai mudar Você vai ser pra sempre a minha titular E se vai e volta que tem Você não me salta Eu também não quero te ver com o outro Xinga vai e grita mais pra depois se arrepender Se volta atrás agora após a gente volta a se entender Esse é o nosso ciclo e eu já me conformei Seu jeito é difícil Mas por ele me apaixonei Por ele me apaixonei Amei Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Vem comigo Vem comigo Que no caminho eu te explico Dessa vez não sou eu que complico Talvez depois Talvez depois Relicário Essa paixão que sai do armário Que é melhor do que um milionário Dois De morrer Eu sou eu que te ouvirem Eu acredito Controle É uma minha música mais recente Eu escrevi mais recente E estava pensando sobre essa mania que a gente tem de querer estar sempre no controle da situação, das coisas, de uma forma geral. Eu, pelo menos, odeio me sentir à mercê de qualquer coisa, seja do destino, seja de qualquer situação. Mas eu acho que a gente tem que se conscientizar que, muitas vezes, nem tudo está no nosso controle, né? E talvez fosse muito mais leve para a gente, se a gente simplesmente aceitasse o curso das coisas e deixasse as coisas irem com naturalidade. Pois é, desculpa falar, mas certas coisas não se consegue evitar. É assim, não custa lembrar, isso não vai te levar a lugar algum. Com essa vontade de sempre estar no controle, te enganar, te cegar, te levar pra onde você não tem que ir. Não deixe que a chama se apague no lugar, porque eu sei bem que isso não te resume. Essa vontade de sempre estar no controle, só iludiu você, só atrasou você, só distraiu você. Essa vontade de sempre estar no controle, só desviou você, só entregou você. Essa vontade de sempre estar no controle, só desviou você. Essa vontade de sempre estar no controle, né? Porque sempre te parece bobagem o que dizem? Quem sabe? Quem sabe se desse uma chance ao acaso um trilhão? Quem sabe? Quem sabe se apague no controle, só iludiu você, só atrasou você, só distraiu você. Essa vontade de sempre estar no controle, só desviou você, só esgotou você, só entregou você. Essa vontade de sempre estar no controle, só desviou você, só desviou você, só desviou você, só desviou você. Essa vontade de sempre estar no controle, só desviou você, só desviou você, só desviou você, só desviou você. Acho que temos. Foi tudo? Boa, vou te mostrar. Vamos todos, é verdade? Foi? 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 Foi?